E voltando a falar sobre iluminação pública, a equipe de reportagem do JC foi conferir em detalhes como vai ser o projeto de inclusão da Avenida do Contorno nesse programa de melhoria das vias públicas municipais. Com a conclusão da substituição de 18 mil luminárias em LED em toda a cidade, a próxima ação da Prefeitura é instalar iluminação em toda a extensão da Avenida do Contorno. Foi feita uma iluminação eficiente, de qualidade, o material foi todo fabricado na fábrica Philips em Varginha. Nos nossos projetos nós tivemos muito cuidado com o fuscamento e uniformidade. Então pelas ruas todas da cidade a gente tem procurado manter esse padrão de qualidade. Nós vamos agora elaborar projetos nas ruas e avenidas que estão necessitando de iluminação pública. Uma delas é toda a extensão da Avenida do Contorno, a pedido do nosso prefeito Verde Lúcio Melo, para melhorar a iluminação e a segurança do local. A Avenida do Contorno tem 7 quilômetros de extensão e deve receber 200 postes e 400 luminárias nos próximos dois meses. Nós estamos concluindo os projetos, fazendo todo o planejamento do material. Nós estamos em uma época em que às vezes falta algum material. Nós devemos iniciar essa rouba em torno de 60 dias, ao longo dos 7 quilômetros da Avenida do Contorno. O serviço de iluminação pública atende 24 horas por dia pelo WhatsApp e também pelo número 0800 que você vê aí na telinha. Com a iluminação que nós tínhamos antes de vapor de sódio, nós tínhamos 480 reclamações média mês de lâmpadas apagadas, lâmpadas acesas. Hoje com a troca para iluminação de LED, nós estamos gerando em torno de 60, 70 reclamações. Uma redução de 83%. Então é importante que a população fique atenta com esse 0800 para que a gente possa dar o atendimento, que é feito no máximo em 72 horas úteis após a reclamação. Lâmpada acesa durante o dia, lâmpada apagada à noite ou lâmpada piscando, que às vezes a iluminação de LED pode piscar. É só reclamar que em dois dias nós estamos lá atendendo. Voltando a falar do contorno, com certeza a iluminação da Avenida do Contorno vai garantir ainda mais segurança para motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. E como você viu na matéria, todo cidadão pode e deve ajudar a cidade a ficar bem iluminada. Em caso de lâmpada acesa durante o dia ou apagada à noite, entre em contato pelo telefone 0800 276 5020.